E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Pra quem acompanha aqui os meus vídeos, sabe que eu fiz recentemente um vlog de leitura do livro Flores para Algernon, de Daniel Kies. Inclusive, se você ainda não assistiu esse vlog, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E essa edição maravilhosa aqui de Flores para Algernon é da editora Aleph, que eu vou deixar todos os links do site, do Instagram, de compra também desse livro aqui na descrição pra vocês, caso vocês se interessem. Queria agradecer, inclusive, a editora Aleph por ter me presenteado com essa edição do Flores para Algernon. E sem mais delongas, hoje você vai saber o porquê você tem que ler Flores para Algernon, de Daniel Kies. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo, que vai me ajudar muito. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Flores para Algernon é um livro de ficção científica e romance, escrito por Daniel Kies. Daniel é um autor estadunidense, que nasceu em 1927 e faleceu em 2014. Daniel recebeu também a honra de autor emérito dos escritores de ficção científica e fantasia da América em 2000. E Flores para Algernon foi o seu romance mais conhecido, sendo inclusive adaptado para o cinema mais de uma vez. Embora o livro tenha se tornado muito famoso nesses últimos tempos, ele foi escrito em 1959. E ganhou o prêmio Hugo de Melhor Conto em 1960. Eu queria muito trazer a minha própria resenha aqui desse livro pra vocês, porque eu já vi muita gente falando muito bem do livro, eu já vi gente falando que não entendeu, eu já vi gente falando que não gostou do livro, que parou na metade, que achou difícil de ler, que achou um pouco maçante. Então eu falei, eu vou ler pra tirar minhas próprias conclusões, e aí eu trago pro pessoal aqui pra ver o que eu achei. A minha visão do livro. E é hoje que vocês vão ver isso. Bom, o livro conta a história de Charlie, que é um homem de 32 anos, que já começa o livro escrevendo os seus relatórios de progresso. Que a gente já entende que eles vão servir como referência pra um experimento. Logo na primeira palavra, a gente já sabe que o Charlie tem uma escrita muito inferior ao que costuma ter um adulto de 32 anos. Como se ele realmente fosse uma criança aprendendo a escrever. A realidade é que o Charlie tem um atraso mental. Justamente por isso, ele foi escolhido pra fazer parte desse experimento, que é uma cirurgia que promete aumentar o seu QI. Várias vezes no livro eles falam que o Charlie estuda em uma escola para adultos retardados, que justamente dessa escola que veio a indicação pra ele fazer esse tipo de cirurgia. No começo a gente já sabe que ele tem 70 de QI, e que essa cirurgia promete aumentar muito o seu QI, até mais do que um ser humano normal. E se esse experimento der certo, é possível que eles possam fazer com outras pessoas também. O livro inteiro é estruturado nesses relatórios de progresso, então conta sempre nas datas, né? Dia 3 de março ele escreve o relatório, cada dia ele vai escrevendo as suas experiências e os resultados que ele tá tendo da cirurgia. A gente vê o Charlie fazendo diversos testes antes da cirurgia e também depois da cirurgia, que geralmente são aqueles testes de ver a mancha no papel, sabe? Testes psicológicos, depois de lógica, de correr num labirinto junto com o Algernon, que é o rato lá do laboratório. Esse rato, o Algernon, ele já passou pela cirurgia, pela mesma cirurgia que o Charlie vai passar, e ele é o rato que resistiu melhor à cirurgia, então conseguiu estabilizar por mais tempo um QI elevado. E por isso que o Algernon é meio que o troféu, é o experimento correto que deu certo lá dos cientistas. O livro em si, ele é bem complexo. É muito estranho que essa complexidade toda, ela não vem da explicação da cirurgia ou de uma parte psicológica, em palavras difíceis, em explicações sobre a ciência. Essa complexidade vem justamente da convivência humana, das relações humanas do livro, principalmente do Charlie com as pessoas à sua volta. O que, se você for ver, é uma grande ironia, né? Logo que o Charlie faz a cirurgia, ele é inundado de várias lembranças da sua infância e da sua vida, muitas delas que ele nem lembrava ou que ele lembrava de outra forma. O Charlie começa a ver as suas lembranças, como elas realmente foram, e não como ele pensava que elas eram. Não sei se eu consigo explicar, mas enfim. Quando ele não tinha feito a cirurgia, ele achava que ele tinha vários amigos, que a família dele amava ele, enfim, ele tinha uma visão da vida dele. Depois que ele fez a cirurgia, ele começou a ver essas lembranças, ele percebeu que muitos dos amigos dele, do trabalho, zombavam dele. A sua família também não entendia muito o que ele tinha, como é que isso podia mudar, se não mudaria. Então, ele começou a ver o mundo de outra forma. E eu acho que é nesse ponto que o livro faz a gente refletir muito sobre o lugar que a gente coloca as pessoas na nossa vida. Muitas vezes, assim, amigos ou família, quando a gente é pequeno, a gente coloca as pessoas num pedestal, as pessoas como se fossem heróis. E aí, quando a gente cresce, que a gente vai ver a realidade disso, né? O que acontece é que o Charlie alcança um QI muito mais elevado do que os próprios cientistas. E é aí que começa o momento de questioná-los, até de decepção do Charlie. Aquilo foi muito frustrante pra ele. E isso acaba gerando outros conflitos. É uma coisa que a gente vê no livro bastante, que eles falam isso, inclusive. Que quanto mais inteligente ele for, mais problemas ele vai ter. Realmente é isso. Quanto mais inteligente a gente é, ou quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente descobre as coisas, mais problemas a gente tem, porque mais a gente questiona, mais a gente fica pensando, fica achando problema, fica achando empecilhos. Então, isso faz muito sentido no livro pra mim. Eu acho que, basicamente, o ponto ápice é o final. Então, se você aí já leu, quer ver minha reação com o final do livro, eu vou deixar no card aqui em cima o vlog pra vocês assistirem, que tem todas as minhas reações lendo o livro. Sobre a escrita do livro, eu realmente achei extraordinária. O ponto é que, no começo do livro, a escrita é bem precária. Várias palavras estão escritas de maneira errada, não tem muita coesão e coerência. É bem difícil ler, porque nem tem uma continuidade, é como se todas as coisas estivessem sendo escritas sem nenhuma pontuação. Então, é tudo corrido, assim. Realmente, dá pra perceber que é uma pessoa que não tem prática, nem com leitura, e nem com escrita. Mas, a partir do momento que o Charlie faz a cirurgia, as coisas não mudam, assim, drasticamente. Tipo, ele fez a cirurgia e aí, os escritos dele já estão perfeitos, ele já sabe tudo. E é isso que eu adorei no livro, que eu acho que torna ele ainda mais real. Quando ele faz a cirurgia, ele ainda continua escrevendo do mesmo jeito que ele escrevia antes. A única coisa que muda é que, conforme os relatórios vão sendo escritos, a gente vai vendo algumas mudanças. Principalmente na questão de guardar as coisas. De guardar o que ele aprende. Então, ele aprendeu sobre pontuação, então, a gente já vê que ele tá guardando bem melhor as coisas, como se realmente tivesse entrando num banco de memória e ficando lá pra sempre. Ele vai aprendendo como é que se escreve as palavras, então, a gente já vê ele errando muito menos, ou eles riscando algumas palavras que ele ia começar a escrever errado, mas aí ele já escreve certo logo em seguida. Então, a gente vai vendo que parece que virou uma chavinha pra ele justamente começar a guardar as coisas que ele aprende. Até justamente ele chegar no ápice do seu QI, onde ele consegue escrever coisas muito complicadas e até discutir sobre assuntos muito mais complicados. E uma escrita, assim, que a gente já vê que é uma pessoa que tem prática, que é uma pessoa que sabe o que tá falando, com propriedade, né? Esse seria o caso. E eu gosto que também, esse livro, embora seja de ficção científica, ele se assemelha muito ao real. Por quê? A gente tá acostumado a colocar a ficção científica como algo, tipo, que nunca pode acontecer, sabe? Que é uma coisa muito além dos dias de hoje, que é uma tecnologia muito avançada, coisas do tipo. Mas a realidade é que esse livro, ele, pra mim, assim, ele muito o que podia acontecer na vida real, sabe? A medicina tá muito avançada hoje em dia, então, acredito que não seria uma coisa tão difícil de acontecer, como, por exemplo, alguma coisa tipo Stranger Things, sabe? Eu não sei, eu sei que esse daqui, muito, muito o que podia acontecer hoje em dia. Principalmente por causa da cirurgia, sabe? Eles explicam o que que eles fizeram com o Charlie. E é uma coisa que realmente pode acontecer hoje em dia. Eles falam que é uma enzima que eles colocam no cérebro, que ela meio que abre um cadeado pra essa parte do cérebro do atraso, e faz com que ele consiga aprender, consiga aumentar o QI, consiga ter mais noção da realidade, enfim. Pra mim, poderia acontecer nos dias de hoje, sabe? E como eu falei pra vocês, quando a inteligência chega, é o momento que os problemas também chegam pro Charlie. Crises existenciais, convivência com outros seres humanos, e várias situações que colocam a ética e a moral em discussão. E tudo isso de uma forma leve de ler, fácil de acompanhar, e nada tão complexo, a ponto de você ler mil vezes a mesma página e ainda não conseguir entender. Bom, o livro tem 284 páginas, e essa edição pertence à editora Aleph. Como vocês podem ver, ele não é muito comprido, tá? No começo, ele é bem... Ele é um pouquinho difícil de você engrenar. Por quê? Tem muita... As páginas são muito contínuas, e o jeito que ele escreve, a gente tem que, às vezes, demorar um pouco mais pra ler, sabe? Porque é um pouco mais difícil de entender. Mas depois, a coisa vai ficando muito mais fluida, e é muito gostoso de acompanhar essa história do Charlie. E aí, você lê, ó... Não piscar de olhos. Se eu precisasse descrever o livro em apenas uma frase, eu diria... Todo mundo precisa ler. É o tipo de livro que faz a gente refletir e pensar na vida como ser humano. E é muito difícil falar pra você o que eu senti lendo o livro, porque eu acredito que esse é um daqueles livros que cada um tem a sua própria experiência, sabe? Sabe quando falam de Pequeno Príncipe, que você lê... Quando você lê em diferentes idades, você enxerga o livro de diferentes formas? Eu acredito que Flores para Áugio não é bem isso. Cada um que lê o livro tem a sua própria experiência, e acredito que se você for ler o livro daqui 5 anos, não vai ser a mesma coisa de quando você leu o livro há 5 anos atrás, sabe? Então, eu acredito que vale muito a pena você dar uma chance pra esse livro. E depois que você der uma chance pra esse livro, volta aqui nesse vídeo, aqui nos comentários, e comenta o que você achou dele, que eu quero muito discutir as suas percepções também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal, gente. Faz essa pra mim. Se inscreve aqui, o botãozinho tá do lado. Não vai custar nada. Se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, e ativa o sininho de notificação. Um beijo e até a próxima.